Pois a doce DJ Vedon A mandada Não nos gostou Somos destrói Isto é A7 Americano O chefão A última letra Uav Sobre doce L5 JC Produções O que vocês fizeram Não está nada bom O duro estilo Que me tirou do show O que vocês fizeram Não está nada bom O duro estilo Que me tirou do show Agora quando está cantando Viana não me deixa mal Quando está cantando Celina não me deixa mal Quando está cantando Tuakuna me deixa mal Quando está cantando Canva não me deixa mal O duro O duro O duro É que me vai me ver Codoro, Codoro, Codoro É que me vai me ver Vem, 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 vem Esse reto nunca vou esquecer Onde pisamos, capigresores, tanto pensar pra demagrecer A vossa crítica não me doeu, caminhando, aqui vou eu Na batalha tão desultia, procura deponder cada dia Pra alimentar e a minha família Um colher pra todos os meus filhos Vista que cita a nossa zuqueira Que levanta a nossa banela Na cidade ou na periferia Onde grita todos os dias O sol brilha na nossa vida Essa vizinha só me critica Não fala o mal e me dá o seu filho É nessa terra do Palma Onde nós vimos, só lá nascer Com a esperança de unir Ver o estúdio, o Codoro a vencer Com a batucada, melodia, ritmo e a nossa poesia A nega dança todos os dias De cima, baixo com alegria Tá tudo em dia J.C. é uma família J.C. é uma família Lembrio Music O que vocês fizeram Não está nada bom O duro estilo que me tirou do show O que vocês fizeram Não está nada bom O duro estilo que me tirou do show Agora quando está cantada J.C. é uma família Não está nada bom O duro estilo que me tirou do show Quando está cantada J.C. é uma família Não está nada bom O duro estilo que me tirou do show Para não me chamar desse grano O duro estilo que me tirou do show O duro estilo que me tirou do show Mingo Sala, Davalu, Juntos pela Paz, Solidar do MC, Mão é União América, o chefão A CED mandou uma zumbenga e eu sei que talvez cuia O D manda Santanás, o senhor vai desamarrar O sol de dividores mais novos, aí eu vou se jura Pega toda a família dirigida, negou, vamos embora DJ V2, a responsabilidade é a tua Adele, 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 Adele Agora vamos pra cantar Vamos pra cantar Cubarão tá solto na mente Reibis, Clemium Music, Olhos Adonso J.C. Produções J.C. Produções J.C. Produções J.C. Produções J.C. Produções J.C. Produções Obrigado.